Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos mostrar como fazer a manutenção de um aquário plantado no caso nós vamos fazer a manutenção desse aquário aqui, que é o aquário mostruário aqui da nossa loja para fazer a manutenção do aquário plantado nós vamos também mudar um pouco o layout colocar algumas plantas novas que chegaram aqui na loja e fazer uma alteração nesse layout para se fazer a manutenção de um aquário plantado é preciso que você tenha realmente as ferramentas corretas isso ajuda muito na hora de plantar, na hora de fazer a poda do aquário vou apresentar para vocês aqui algumas ferramentas que nós usamos aqui na loja que seria muito interessante que vocês também que gostam de aquário plantado que vocês tivessem para fazer a manutenção dos aquários de vocês então para fazer essa manutenção nós vamos utilizar uma pinça, pinça reta é uma pinça de 27 cm uma pinça curva vamos utilizar uma tesoura curva muito importante para a gente fazer essa parte aqui de baixo onde tem esse gramado de tenelos uma tesoura reta um raspador uma espátula de raspagem esse material é muito importante às vezes as pessoas estranham um pouco o valor acham um pouco caro esse tipo de material na verdade a gente sabe que é um pouco caro comprar essas ferramentas para aquário plantado o valor é um pouco alto um kit desse sai em média por 250 reais o kit completo com as 5 peças mas é muito importante ter facilita muito o trabalho principalmente para quem quer trabalhar fazendo esse tipo de serviço prestando serviço com um aquário plantado fazendo manutenção aqui na loja nós usamos tanto na montagem dos aquários dos clientes como também na manutenção dos aquários aqui da loja então eu vou posicionar a câmera mais próxima do aquário e em alguns trechos eu vou acelerar um pouco o processo mas eu vou sempre explicando o passo a passo que eu vou fazendo esse aquário aqui ele é um aquário em cubo ele tem uma tampa de vidro que é completamente que veda completamente o aquário uma tampa hermética para facilitar a poda e o trabalho, o manuseio com esse aquário eu vou suspender a tampa a iluminação fica fixa na tampa é uma iluminação especial eu vou suspender essa tampa e vou colocar duas luminárias para que a gente possa visualizar também como nós vamos fazer todo o processo de poda desse aquário então depois da vinheta nós vamos começar a fazer todo o processo e quando nós voltarmos agora para a continuação do vídeo eu já vou voltar com o aquário aberto e com as luminárias posicionadas posicionadas para que a gente possa começar a fazer as alterações desse layout nesse layout aqui atual nós temos algumas plantas de frente temos um setor aqui contendê-los mas nós vamos mudar algumas coisas reposicionar algumas plantas e adicionar algumas plantas novas algumas mudas novas que chegaram aqui na loja que são mudas bastante interessantes então um abraço aí a vocês de antemão eu quero agradecer a participação de todos lá no canal do Whatsapp nas descrições do vídeo eu vou deixar o link para quem quiser entrar no nosso grupo do Whatsapp e inscreva-se no nosso canal deixa aí um like ativa aí o sininho para receber as novas notificações de novos vídeos e muito obrigado pela participação de todos espero que vocês gostem do vídeo e se vocês tiverem alguma dúvida pode deixar as perguntas aí na descrição ou chamar no Whatsapp através do link do grupo que vocês vão ter aí também na descrição do vídeo de hoje um grande abraço para vocês e vamos continuar a nossa montagem bom pessoal como eu falei antes da nossa vinhetinha tá aí o aquário já tá aberto nós estamos utilizando em cima alguns refletores de apoio e aqui tá o aquário atualmente esse é o layout atual nós vamos alterar isso aí ok então vamos lá e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto